Começou, começou, e falo pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo com o bolo aquático. Vamos aqui, né, com mais um vídeo aqui de Brawl Stars. Parece que vocês gostaram do tipo de conteúdo, portanto, eu estou aqui outra vez com o meu primo. Olá! É assim que se faz sempre. Não sei porquê. Oh, tem ali dois agora. Mata! Morreu! Não! Cuidado, cuidado! Não, vou morrer! Não! Bora jogar outra vez. Vamos ver! Foi futebol, Brawl Stars! Vai jogar outra vez. Olha só o que eu faço a gravar. Estou. Depois chamem-me para ver como eu estou mesmo a gravar e depois façam no meu canal. Vamos ver como eu fiz. Vão ficar na baliza por causa que eu... Gol! Eu vou ficar aqui na baliza por causa que eu fiz agora. Não! Gol! Será? 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 Não! 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 Boa noite. 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 Não, não tem que parar de andar de bicicleta. Vámonos! Perdeu! Ok, maldinha! O que vai ficar por aqui? Por que não ficar com um sanguíneo?